Olá a todos que me assistem e acompanham o canal Alberto Orquídeas e a todos muitos bem-vindos muito prazer mais um vídeo de floração aqui para a nossa coleção e para vocês curtirem de montão bom aqui à frente eu tenho uma catiléia Itabapuanense duas flores tem mais bratação nova e o que deve florir mais adiante aí né estamos nos meses de floração dela dezembro e janeiro então para voltar para frente aí eu queria que deve florir de novo se florir eu mostro a vocês ó ela tem uma bratação e esse eu mostro consigo mostrar para vocês aqui e aí eu com a mão só não acho muita outra coisa fácil não mas tá com uma bratação E aí o dedo dele são duas bratação que ela tem aqui e aí eu tô meio perdido aqui agora e aqui ó uma tá aqui ó mas aqui eu puxei lá para fora que ela aí fica preso dentro do litro então puxei lá para fora e tem uma outra do lado de cá eu acho eu não tenho grande certeza agora não mas parece que era duas eu acho que tem uma outra perdida em algum lugar aí eu não sei que ela virou para dentro outra vez certo mas se florir pois não vão ver as duas as duas floração é tem uma durabilidade média aí ela menos 20 dias caneluda aquela da florir aposta pequena ainda mas ela é bem caneluda bem folhada gosta de receber bastante luminosidade para o seu desenvolvimento e floração tá essa floração aqui deixa eu pegar ela na mão aqui começar a espinha mostrar para vocês para não fugir do foco olha puxa um pouquinho a forbeze puxa um pouquinho a porfirogrosso e aproxima também da a rissoniana porque puxa porfirogrosso com a rissoniana é um cruzamento entre as duas espécies porfirogrosso com a rissoniana sim não sei a cor a um puxa um pouquinho lá o formato da flor vegetal puxa um pouquinho sim é um híbrido natural aqui daqui da região por isso que tem nome de catilaí tabuponense porque é daqui da região e é um cruzamento aí entre as duas espécies porfirogrosso com a rissoniana sim não sei de falar mais detalhes porque foi o que eu consegui descobrir sim então tá aí ó mais uma floração tá cultivado no pet a gente recebe bastante comunidade adubação foliar e manutenção a humidade ambiente que tem essa floração aí certo então é isso que ele tá mostrando para vocês tem mais dela na coleção já foi outra vez não sei se vai ter outras para floreir aí mas se tiver a gente mostra na sequência né assim que flore e aqui é isso que eu queria estar mostrando para vocês tem outras plantas que eu vou fazer o vídeo para mostrar para vocês também certo então catileia e tabuponense ok peça a todos que se inscrevam no canal assine o sininho das notificações deixe seu joinha e seu like que é muito importante link do instagram tá aqui abaixo tem um grupo no whatsapp você já sabe que adiciona você lá me chama em uma uma das opções que eu sempre falo aqui abaixo no direct ou se você tem meu whatsapp me chama lá que eu adiciono você lá no grupo certo o que mais podia falar comenta aqui abaixo e compartilha nas redes sociais para mais pessoas ter acesso a esse conteúdo e gostar do vídeo também e se inscrever e acompanhar certo obrigado a todos e até o próximo se Deus quiser voltar